Chegamos em Roma e perderam todas as nossas malas despachadas. Roupa de frio mesmo, nós não temos, tá tudo lá. Ó o casaco do Léo, ó. E eu tô de manga curta ainda, porque... Tá bom pra neve isso aí? Uma manga curta? Vou deixar pra me preocupar depois. Caso a gente congele. Mas já deu pra sentir o friozinho lá fora. Tá começando a ficar quente? Sim. Ali atrás começou a ficar quente? Sim, né, que eu dei. Boa. E aí, o que é? Olha só. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Nossa! Quero que o meu Deus! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?